Fala, galerinha do oitavo ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Thiago Soares. Hoje, aulinha de álgebra, matemática 1, hein, galera? Então, bom, como vocês me conhecem e sabem, a minha câmera que sempre dá problema e trava o nosso computador, né? A nossa filmagem. Vou fechar a minha webcam para vocês se concentrarem exclusivamente nos exercícios e não ficarem reparando esse rostinho lindo aqui, tá bom? Então, vou apresentar a tela aqui do meu computador para vocês. Enquanto isso, eu peço que vocês abram o livro lá no capítulo 12, na página 177 do módulo 4, tudo bem, galera? Então, ó, página 177, módulo 4, capítulo 12, ok? Aqui, para mim, já parece que está apresentando para vocês. Aí vocês vão falar assim, poxa, professor, você já passou isso. Olha lá, professor é lerdão. É, né, galera? Eu já passei, mas eu ainda não corrigi os exercícios. Como a gente já finalizou esse módulo aí, esse capítulo, nós vamos corrigir agora os exercícios com uma maneira de revisão. Até porque vocês vão ter outras provas mais para frente. Bom, então vamos lá começar na número 1, galera? Acho que todo mundo já deu tempo aí de abrir o livro, já deu tempo de se preparar, né? Então, vamos lá, hein? Deixa eu dar o zoom aqui na nossa tela, botar a tela de modo cheio aqui, pronto. Beleza. Olha aqui, galera. Na número 1, é bem simples e bem fácil, né? Ele fala em cada item, classifique as grandezas em diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Então, quando a gente pega aqui, ó, a primeira, deixa eu só, pronto. Vou botar a setinha aqui para vocês verem. Quando a gente pega a primeira aqui, a gente vê o seguinte, olha. Quantidade de ganhadores da Mega Sena aqui, vamos botar assim, e o prêmio que eles iriam ganhar. Se fosse um, uma pessoa só, ela ia ganhar 30 mil reais. Duas pessoas, 15 mil reais. Dez pessoas, 10 mil reais. Três pessoas, 10 mil reais. Quatro pessoas, 7.500 reais. Então, repara. Conforme foi aumentando o número de pessoas que vai ganhando o prêmio, o valor do prêmio para cada um vai diminuindo, não é verdade, galera? Olha aqui, ó, conforme aumenta a quantidade de ganhadores, diminui o prêmio para cada um. Logo, essa grandeza, ela é o quê? Inversamente proporcional, né? Então, coloca lá, ó. Opa. Deixa eu só pegar minha borrachinha aqui. Prontinho. Aqui, ó. Inversamente, tá? Inversa. Bom, olha aqui a letra B, galera. Idade e altura, tudo bem? Então, vamos ver aqui o seguinte caso. Quando eu tenho um ano de idade, eu tenho 60 centímetros. Quatro anos, 107 centímetros. Sete anos, 123 centímetros. Dezesseis anos, 167 centímetros. Então, olha aqui, ó. Conforme aumenta a idade, vai aumentando a altura, não é verdade, galera? Conforme aumenta a idade, aumenta a altura. Então, se as setinhas estão indo para o mesmo lado, elas são diretamente proporcionais. Bota lá, ó. Diretamente proporcional. Tudo bem? Então, conforme uma aumenta, a outra também aumenta. A letra C aqui, ó. Tempo e distância, tá? Então, em cinco horas, eu percorro 4.075 quilômetros. Em nove horas, 8.55 quilômetros. Doze horas, 1.140 quilômetros. Então, repara aqui comigo, galera. Conforme aumenta o tempo, a minha distância, ela também aumenta, não é verdade? Conforme aumenta o tempo que eu vou dirigindo, por exemplo, vai aumentando a distância que eu vou percorrendo. Logo, ela é o quê? Na letra D, quantidade de trabalhadores e horas trabalhadas. Repara aqui, galera. Com dois trabalhadores, eu trabalho 24 horas. 4 trabalhadores, 12 horas. 4 trabalhadores, 12 horas. 6 trabalhadores, 8 horas. Ou seja, conforme aumentou o número de trabalhadores, diminuiu a quantidade de tempo que você precisa trabalhar, não é verdade? Logo, se elas estão em sentidos diferentes, ela é inversamente proporcional, tá? Acho que essa daí, bem tranquila e bem fácil aí pra todo mundo, beleza? Então, vamos partir pra próxima aqui, ó. Número 2. Vamos lá. Aqui, galera. Nas representações geométricas a seguir, indique se as grandezas relacionadas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Então, vamos analisar aqui, ó. Deixa eu só dar uma diminuída. Pronto. A grandeza B. Aqui, ó. A número 1 e a número 2, tá? Então, repara. Presta atenção, hein, Nessa, hein? Uma pegadinha bem interessante, galera. Repara aqui, ó. É uma reta, não é verdade? Começa aqui no ponto 1. Opa. Olha aqui, ó. Começa no ponto 1 e vai embora, né? Aí você vai falar pra mim, pô, Pris, se é uma reta, se é uma reta, ela é diretamente proporcional. Molezinha essa. Então, galera, vocês têm que prestar atenção aqui, ó. Ela começa no número 1. Então, ela é uma grandeza? Não. Ela não é grandeza. Então, ó. Não proporcional. Bota lá, ó. Não proporcional. Tudo bem? Ela só vai ser proporcional se ela começasse no 0. Beleza? E aqui, galera, olha. Essa outra grandeza aqui, ó. Grandeza B. E a grandeza A. Repara que ela tá fazendo uma curva aqui, ó. A gente sabe que quando ela faz uma curva, ela é o quê? Uma grandeza inversamente proporcional. Então, você já pode colocar lá, ó. Inversa. Ok? Bom, na próxima página aqui, ó. Nós temos uma situaçãozinha problema, beleza? Então, vamos ao... Nesse exercício aqui, ó. Franciele foi à padaria para comprar presunto. Chegando lá, observou que o preço do quilograma do presunto era R$ 9,40. Aí, ele pergunta. As grandezas, quantidade de presunto e valor a ser pago são diretamente ou inversamente proporcionais? Bom, preste atenção para eu responder essa pergunta, ó. Quantidade de presunto. Se eu tenho um quilo de presunto, eu pago R$ 9,40. Se eu tenho dois quilos, eu não vou pagar o dobro. Eu não vou pagar R$ 18,80. Se eu tiver três quilos, eu não vou pagar o triplo disso daqui? Ou seja, conforme eu aumento a quantidade, olha aqui, ó. Aumentei a quantidade, tá? De presunto. Eu vou aumentar o valor a ser pago. Logo, isso daqui, elas são diretamente proporcionais. Então, já escreve lá, ó. Diretamente. Opa. Beleza? Bom, e aí fica simples para a gente responder a letra B, tudo bem? Então, na letra B, ele fala o seguinte, ó. Quantidade é... Que quantia Franciele deve pagar por 350 gramas de presunto, galera? Então, ó, 350 gramas de presunto. A gente sabe que um quilo... Vou botar aqui, ó. Um quilo... Opa. Não vai sair nada, né, se eu escrever de branco. Um quilo é igual a mil gramas, não é verdade? Então, trabalha assim para ficar mais fácil. Você vai ter o seguinte, ó. Que mil gramas... Você paga quanto? Não é R$9,40? Então, 350 gramas... Você vai pagar quanto? X. Repara, galera. Se diminuiu o valor aqui, ó. Né? De mil foi para 350. Significa que o valor a ser pago também vai diminuir. E logo, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, basta eu multiplicar aqui, ó. Cruzado, não é verdade? Então, eu vou ter mil X... Igual... Aqui, galera. 350, tá? Multiplicado por 9,40, você vai ter a seguinte situação. 3.290, tudo bem? Então, bota lá, ó. 3.290. Ah, professor, 3.290 reais? Claro que não, né? Porque ainda não acabou. O que a gente vai fazer agora? Olha aqui, ó. Vou passar esse mil lá para o outro lado. Ele vai passar dividido. Então, vai ficar X é igual a 3.290 dividido por mil. E aí, você vai fazer a seguinte situação. X é igual... Bom, simplificando, né? Corta esse zero com esse. A vírgula tá aqui. Tu anda com a vírgula pra cá. Anda com a vírgula pra cá. Então, tu vai pagar quanto? 3,29 reais. Tudo bem, galera? Essa é a sua resposta. Olha que molezinha. Show! Muito fácil isso daí, hein? Vamos pra próxima. Bom, aqui, galera. Ele fala pra gente o seguinte, né? Número 4. 4 impressoras produzem certa quantidade de folhetos em 45 segundos. 6 impressoras como essa produzem a mesma quantidade desses folhetos em quanto tempo? Então, galera, aqui, ó. 4 impressoras, elas produzem isso daí. Deixa eu até tirar essa linha aí do meio. Elas produzem isso daí em 45 segundos. Então, 6 impressoras vão produzir em quanto tempo? Repara, de novo. Aumentou ou diminuiu a quantidade de impressoras? Aumentou, não é verdade? Então, se aumentou a quantidade de impressoras, significa que o tempo, ele vai diminuir. Quanto mais gente trabalhando, menos tempo eu vou levar. Logo, elas são inversamente proporcionais. E aí, basta eu multiplicar o quê? Reto, não é verdade, galera? Então, olha como é que vai facilitar a nossa vida. 4. Desculpa, deixa eu só consertar aqui pra ficar mais fácil. Como é que facilita a nossa vida, ó? 6 vezes o x igual 4 vezes o 45. Molezinho agora, hein? É só resolver isso daí pra ficar bonito. E aí, vocês vão fazer da seguinte maneira, galera. Primeiro, faz 4 vezes 45, né? Então, você vai ter aqui, ó, 6x igual 4 vezes 45, vai dar 180. E agora, pega esse 6 aqui e passa dividindo. Então, vai ficar 180 dividido por 6. E aí, você vai ter aqui, ó, que x é igual 180 dividido por 6, vai dar 30, não é verdade? Então, tá aí a sua resposta. Ó, coisinha linda. Tudo bem, galera? Então, elas vão levar 30 segundos para produzirem a mesma quantidade desses folhetos, ok? Bom, vamos fazer o número 5 aqui pra gente finalizar aqui na letra A e a letra B. Ele fala o seguinte pra gente. O quadro apresenta a previsão de produção de energia elétrica em duas usinas eólicas. Na usina B, quanto tempo é necessário para produzir 13.680 megawatts de energia? Opa, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Então, olha aqui, galera. Isso aqui é produzido por hora. Então, na usina B, em uma hora, ele produz 3.800 megawatts de energia, tá? Então, se ele quer produzir 13.680, quanto tempo ele vai precisar? Quanto tempo vai ser necessário? Então, repara, aumentou ou diminuiu a quantidade aqui, ó? Aumentou, não é verdade, galera? A minha unidade de 3.800 aumentou pra 13.680. Então, o meu tempo, ele também vai aumentar, não é verdade? Então, muito simples, muito fácil. Se elas são diretamente proporcionais, basta eu multiplicar cruzado. E aí, eu vou ter o seguinte, ó. 3.800 vezes x, vou fazer aqui, ó. 3.800 igual 13.680 vezes 1. Certo? Bom, vou passar o 3.800 pro outro lado, dividindo. Então, vai ficar 13.680 dividido por 3.800. E aí, fica fácil. Porque se você pegar 13.680 e dividir por 3.800, opa, vai ficar 3,6. Ou seja, x é igual 3,6 horas. Tudo bem, galera? Na letra B. Você considera importante produzir energia elétrica em usinas eólicas? Por quê? Bom, galera, essa é uma pergunta aí, uma resposta pessoal, tá? Então, claro, vocês não precisam fazer. É uma resposta pessoal. Mas é interessante que vocês pensem o seguinte. É importante? Sim, demais. Por quê? Porque é um meio de produzir uma energia, tá? É... Sem... Como é que se diz? Sem agredir o meio ambiente. Tudo bem? É um jeito mais fácil de produzir energia elétrica. Bom... Mais uma aulinha finalizada. Show de bola, galera. As outras questões lá, número 6, número 7, a gente faz na próxima aula, tá? Então, deixa eu voltar aqui pra minha tela pra apresentar, falar com vocês, me despedir bonitinho. Vamos lá, liga aqui meu webcam. Aí, foi. Galera, mais uma aula finalizada. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Tudo bem? Ó, um grande beijo a todos. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula, galera. Fui que fui. Beijos.